Olá, amigos da TVcom! Desta vez a Lepochit vem com uma grande novidade, que é a nova coleção Primavera-Verão. Lindas bolsas no couro e também no sintético. Olha essa bolsa que maravilhosa! A parte interna dela, que é o forro, gente, você pode estar retirando se caso você não quiser usar. Além dessa cor, eu tenho ela em outras cores também. Esse modelo, por apenas R$ 294,99. Além dessa, eu tenho essa daqui, que é uma tendência bem forte para a próxima estação. É uma bolsa onde o poá, na verdade, são perfurados na bolsa, né? Essa é uma peça também maravilhosa. Esse modelo, gente, por apenas R$ 279,99. Depois eu tenho essa daqui. Olha que peça maravilhosa! Ela tem esse detalhe metálico, que também é uma tendência para essa estação de Primavera-Verão. Essa peça por apenas R$ 299,99. Essa daqui seguindo a mesma coleção, desta outra em poá, que tem a opção de mão e a opção transversal para você estar utilizando. Essa daqui, gente, R$ 299,99. E lembrando, a Lepochecha fica aqui na rua J. V. da Coinsilva, 269, no centro de Assis, bem próximo ao Banco do Brasil. O nosso telefone é o 3323-584. Além dessas, opção menor, para quem gosta de bolsa que não seja tão grande, né? Mas que tenha uma boa divisão, uma peça muito bonita. Essa daqui por apenas R$ 249,99. Você pode pesquisar na cidade de Assis, na região, bolsas de couro com o preço que a gente está oferecendo. É preço muito especial para os clientes da Lepochecha. É só você vir até aqui para você conferir. E não esquecendo da nova coleção também na linha de sintético. Temos bolsas maravilhosas da coleção da Angélica, Adriane Galisteu, Ana Rickman. Peças muito bonitas, gente. Olha essa bolsa que linda! É a que a Angélica está segurando na nova campanha. Uma peça bem diferenciada. Eu tenho ela nessa cor, que é uma cor mais de primavera-verão. Mas também tenho ela em cor neutra. Esse modelo está saindo por apenas R$ 179,99. Bom, além desse modelo, eu tenho modelos também bem coloridos. Vocês podem ver que essa estação, a Lepochecha Multicolor, tem bastante cores diferenciadas. Cores bem pastéis, que são os tons da primavera-verão. Então, tons mais de goiaba, amarelo, o verde, que está muito bonito. Mas para você que gosta também de uma peça bem neutra, essa daqui. Olha que peça linda! Esse modelo, gente, com bolso na parte da frente, alça transversal, por apenas R$ 99,99. É preço muito especial, que você só vai encontrar aqui na Lepochecha. Essa é da coleção Colorblock, que é as misturas de cores, né? Mais de dois tons, numa bolsa só. Essa daqui, ela está toda em tom claro, com laranja, que é uma tendência bem forte para a estação. Por apenas, gente, R$ 159,99. Além de todas as opções, temos opções pequenas, maiores. E para aquela mulher que trabalha no dia a dia e que tem que carregar bastante coisa, essa outra opção, ela já vem com porta tablet, tá? É uma opção que você, que trabalha, sai para fazer um happy hour, alguma coisa, você tem a opção de estar carregando o seu tablet aqui junto, olha. Ela é toda, né, com o zíper, os detalhes, tudo certinho. Os porta tablets vivem em várias cores e a bolsa em cor bem neutra. Esse modelo, gente, por apenas R$ 159,99. Além de todas essas bolsas lindas que a gente te mostrou, a gente também tem bastante opções de carteiras, cintos e a opção masculina também, que está bem legal. Vamos dar uma olhada agora. Bom, eu tenho pasta de couro com compartimento de note, regulagem de alça, bolsas na parte da frente. Por apenas, gente, é couro. R$ 294,99. Depois eu tenho a linha em poliéster também, uma pasta maravilhosa com opção transversal, uma pasta da primícia com compartimento de note por apenas R$ 89,99. Além das pastas, olha que mochila maravilhosa, gente. Super bem dividida, quatro divisões por apenas R$ 99,99. Corre aqui para a Lepoxiche para aproveitar esses preços mega especiais, porque além das mochilas, a gente tem toda a linha de viagem bem completa, malas a partir de R$ 99,99, preço muito legal. E toda a linha de acessórios, a Lepoxiche é a loja hoje mais completa nessa linha. Bom, gente, e para finalizar, eu não podia deixar de falar do nosso diferencial de campanha. São os lenços, tá? Que está usando bastante agora, tanto preso nas bolsas, quanto também no pescoço, que é uma tendência bem forte. Nas compras acima de R$ 120,00, você leva esse lindo lenço, que tem várias cores por apenas R$ 19,99. Vem já aqui para a Lepoxiche, vem!